E aí, pessoal? Vamos continuar com a nossa série jogando partidas de 10 minutos. A minha conta principal tentando chegar no top 1 do Brasil de rápidas. Faz algumas semanas que eu não gravo. Vamos recomeçar agora. Teve o classificatório do chess.com, o play-in, que não foi muito bem. Estou com 2.492 agora e, por enquanto, sétimo no Brasil e 313 no ranking global do chess.com. Antes de começar, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando. E considere também se inscrever no canal. Muito bem, vamos lá. Está aparecendo aqui o rating de blitz. Pronto, agora sim. 2.492. Deixa eu mostrar o ranking rapidinho aqui. Então, o Diegão segue em primeiro. Ele deu uma caída. Tem o Ivan Mesquita, que está jogando. Essa conta aqui, não sei se é brasileira ou não. Depois tem o Quinti, o Marra, o Alvim e eu aqui em sétimo lugar. E aqui o Daniel Rangel em oitavo. Vamos tentar aqui voltar para o top 3 ou 4 que eu estava algumas semanas atrás. E o circuito de 10 minutos do chess.com recomeça só no ano que vem, em 2025. Então, quero subir bastante esse rating nos próximos, sei lá, 5 meses. Para tentar conseguir chegar com pelo menos 2.600 ou um pouco mais. Que até ajuda para jogar os torneios na hora dos emparceramentos, né? Então, vamos lá. Até que foi rápido. Até que foi rápido. Não precisamos nem editar o vídeo, né? Beleza. Então, nosso amigão aqui das Filipinas jogou E4. Vamos jogar Siciliano. Estou mantendo o repertório da conta principal, tá? Que, no geral, não devo mudar muito, não? Cavalo C3, cavalo C6. Siciliano fechada. Jogou F4, né? Depois do classificatório, do play-in, o último que eu não fui bem, eu tinha comentado de mudar algumas coisas do repertório, né? Pelo menos para as rápidas. Mas, por enquanto, eu vou continuar com a mesma coisa. E seguir naquele processo de fazer pequenos ajustes, né? Então, ele joga F4 aqui. E ele tenta jogar uma posição com o cavalo F3, bispo C4, uma coisa assim. Geralmente, E6 aqui é um lance bom nessas posições. E agora, D5 já imediatamente. Provocando a troca, que não é legal para ele. E aí, se ele troca, troca esse pinho aqui que é estranho aqui, né? E se ele já define aqui, também é ruim. Então, bispo B5 é o lance correto. E aqui, eu vou jogar cavalo de G7. Malha, que eu joguei várias vezes contra o Naka já. Vamos ver se ele vai conhecer por D5. Desde 2010. José Dionísio Guevara Jr. É o nome da fera. Jogou D3. Eu acho que já é um lance um pouco passivo. Ele tem que tomar em D5 aqui. E aí, eu posso tomar de cavalo. Ele quebra a minha estrutura. Ou eu posso tomar de peão. E ele tem um D2, que é um lance curioso para travar meu cavalo aqui. E se ele jogou esse, agora eu tenho quase certeza que o lance correto é A6. Para pegar o par de bispos aqui já. E agora eu consigo trazer meu cavalo para casa certa. Ele não tem esse D2 aqui. E é uma posição que eu já tenho um par de bispo. E tenho o potencial dessa posição abrir já já. Abrir umas diagonais, né? Acho que ele vai acabar fechando com E5. Mas aí eu vou jogar bispo P7. Vou fazer o rock. Vou preparar um B5, bispo B7. É um jogo bem simples aqui para mim. Os próximos lances. E se ele tentar uma loucura com F5, ele está só me ajudando a abrir a posição, né? Para os meus bispos. Inclusive, eu posso até ganhar com D4. Talvez depois ir para F5, né? Agora ele está na dúvida se ele avança ou se ele toma aqui ou se ele deixa, né? Também eu vou fazer o rock. Ele vai tentar passar a dama aqui. Mas acho que não vai ser bom para ele, não. É um plano típico. Mas muitas vezes é um plano bem... Bem superficial aqui. Bem chutado, né? Esse plano. Porque ele quer jogar dama G3, F5, passar o bispo. E é claro que essa série também é de explicar, né? Eu estou jogando 10 minutos, como se fosse a Sleep Run. Mas eu vou tentar jogar de maneira geral um pouco mais rápido. Que... É uma postura que eu tento mudar... Mudar, não mudar totalmente, né? Mas ajustar um pouco mais há muitos anos, né? Vocês estão cansados de ouvir eu falar sobre isso. E no Blitz eu tenho um ritmo bom, acho. Não sou de pensar tanto assim. Mas em pensadas e nas rápidas eu gosto de gastar tempo. E... Eu quero tentar mudar um pouco esse estilo, né? F5 era a minha ideia inicial, na verdade. Porque o F5, ele começa a ficar uma ideia aqui. RH8 é possível. Cavalo B4. Porque tem muito lance aqui, né? Tem muito lance. D4 é possível também, né? Porque esse cavalo E2 eu estou quase ganhando já com o cavalo B4. Mas acho que ele faz cavalo D4 interessante, hein? Porque se cavalo E2, cavalo B4, F5 eu tomo, né? Eu tenho que calcular um pouco aí. Bispo H6... Espera aí. D4, cavalo E2. Cavalo B4, F5. E F5 direto? Qual seria a diferença, né? Não tem muita diferença. Se bispo D... É, eu vou jogar F5 direto. Não sei bem. O que que muda? Eu quero travar o pinho dele em F4 aqui. É um lance posicionalmente que faz sentido. Provável que o F5 dele não era uma ameaça séria nem nada. E aqui, assim, não tem o... Aquele placar de hoje que tem no Blitz porque não faz muito sentido aqui, né? Eu estou buscando... Eu vou fazer uma partida por vídeo, né? Aqui. Então a variação de rede não vai fazer muita diferença. Vai ser só um jogo mesmo, né? Então F5 é um lance bem temático. Eu travo o pinho dele aqui, né? Ele não consegue mais jogar F5. Bispo fica mais limitado. As tomadas me ajudam. Só que se ele também deixar essa tensa, eu posso começar a pensar em tomar, tomar e jogar D4. Eu faço uma maioria forte aqui na Lada Dama. Ele permite o avanço. Se eu tomar, tomar, D4, Caval E2, C4... Vai virar uma certa bagunça aqui, mas é uma bagunça boa pra mim, eu acho, né? É, eu vou tomar aqui. Porque se eu deixar ele trazer muito as peças, não sei se... Pode ficar decente pra ele. Vou tomar mesmo. E vou jogar D4. Eu permito aí os pinhos dele passarem? Não, mas eu quero fazer C4 e D3. Não sei, eu também dou umas coisas boas pra ele aqui. Mas eu tenho a impressão que esses pinhos vão ser chatos. E Cavalo D1 atrapalha um pouco a torre, né? Ele até pode fazer isso. Mas esse tipo de lance F5 tá bem controlado agora, né? Então... Não sei. Acho que é uma possibilidade esse lance. É, Cavalo D1, que é curioso, porque... Tira um pouco a força desse lance, né? E eu vou... Não acho que eu vou seguir meu plano. Eu vou jogar C4 aqui. F5 ainda não pode. O E5 só me ajuda, né? Quer dizer, F5 eu tomo, né? Bispo H6, torre F7. Não tem nada. Me dá um pequeno mal-estar que o bispo não tá desenvolvido aqui. Mas agora ele tá me ajudando mais ainda com esse lance, talvez, né? Tá abrindo mais ainda a posição. Bispo C5 é possível. E5 é possível, mas é F5. Tá, eu vou jogar... Eu vou jogar B5 aqui, reforçando. Podendo trazer o bispo pra cá. Né? Se ele tomar, eu tomo aqui. E4 é um problema. Eu ganho essa opção da diagonal sempre possível, né? E se cavalo F2, que eu acho que ele vai fazer... Bispo C5. Tá ficando um jogo animado aqui. Não sei se eu quero um jogo tão animado. Eu poderia jogar D3 também. Plantando o peão ali na sexta fileira, né? Mas eu quero tentar abrir um pouco esse centro. A impressão que eu tenho que manter aqui. E uma coisa que eu tenho que trabalhar de forma geral, assim... É... É entender a coisa de jogar um pouco mais rápido, nas partidas rápidas, pra conseguir botar pressão no tempo, né? Porque eu nunca acredito muito em botar pressão no tempo do adversário. Eu sempre acredito em construir posições boas, né? É uma coisa de filosofia, de estilo, né? De cada jogador tem um estilo diferente. E isso aqui no jogo de 10 minutos, você consegue botar pressão no adversário. Muito, né? Se você consegue jogar rápido. Se você consegue antecipar muitas vezes o lance do seu adversário, né? Pois é, eu tô com muitas dúvidas aqui. Talvez bispo C5 mesmo. E se ele jogar a torre D1, aí talvez D3. Porque aí a torre fica estranha. Meu bispo tá legal. Sabe o que eu posso fazer aqui? Um plano que eu nem tinha pensado, tá? Eu posso jogar a torre A7. Esse é um lance maneiro. Torre A7, torre F7 aqui. E aí, olha só que harmonia, hein? Eu trago minhas peças pra cá. Quer dizer, totalmente harmonia não, que eu tô levando um cavalo G5 na cabeça, né? E eu acho que eu vou ter que jogar D3 aqui. Porque se eu tomar, ele toma, ameaçando mate. E se eu começar com a torre A7, aí CD. Vou jogar o D3, vai. E agora eu dou uma estabilidade pra ele que eu não queria. Mas fazer o quê, né? O D3 tem várias coisas positivas também. E esse tema da defesa pela segunda é muito legal. E o fato do bispo tá aqui ainda, quer dizer que o cavalo G5 não ameaça o peão, né? Então, eu posso fazer H6, né? F5, acho que eu consigo continuar tomando. Vou acelerar um torre A7 aqui. Eu posso tomar às vezes, né? Mas... Tá. O bispo P3 é um lance que me incomoda um pouco aqui. Mas eu tenho que tá melhor, né? Não, não posso tá reclamando de nada aqui. De novo, F5 não pode. E5. Aí sim eu posso tomar o cavalo. Porque E5 ameaça esse. Começa a me incomodar um pouco. E aí sim eu posso tomar, tomar. E aí sim passar minha torre pra algum lugar e trazer o bispo B7. Porque no momento que ele faz E5, essa diagonal fica... Destruidora pra mim, né? Tá muito forte essa diagonal. Eu tenho que vijar esse tipo de avanço aqui. E cavalo G4... É um lance também. RH8 talvez, né? Pra torre F7. Dá um pouco de medo os cavalos entrando aqui pensando bem, né? Não sei se eu tô gostando muito disso aqui, né? Cavalo G5 tá vindo. Será que eu tinha que ter tomado esse cavalo? Ele tá ameaçando... Não é bem uma ameaça, né? Mas ele quer dar um cheque ali. Vou fazer RH8. Não tô muito satisfeito aqui não, pela verdade. Cavalo G5. É, vou jogar H6, né? Vou fazer o quê? Deu uma H3. Não sei se é uma ameaça séria. Dá um pouco de medo, né? Mas eu posso até fazer rei G8. Jogou dando H3. Não acho que ele tá ameaçando esse ainda. Eu tomo. Mas talvez é hora de rei G8, né? Porque a minha torre vai ficar muito útil em A7 agora. Quando eu jogo rei G8... Ele tem cavalo E6 aqui. Tipo, toma, cheque, toma. Dami, aí é sacanagem, né? E se é sacanagem? Cavalo E6... Bisp6, cavalo H6, cheque. Toma. Tem uma E6 e pega o cavalo aqui. Hum... Isso é um problema. Talvez dami 8 eu vou ter que fazer aqui. Ixi, meu Deus. Não tô gostando disso aqui. Tô levando um ataque meio do nada aqui, né? Ataque primitivão aqui, mas tá chegando. Rei G8, cavalo E6. Eu preciso resolver de algum jeito, né? Bisp6. Cavalo H6. Toma, ele sacrifica uma peça. Rei H7. Dama C6. Eu tô morto, né? Hum... Tô gostando nem um pouco disso aqui. Dama D7, talvez. Assim, afio que dói, né? Inclusive atrapalha... Porque dame 8, F5. Tô com medo aqui. Ok. Pião toma, pião toma. Não, eu preciso estar pronto pra tomar aqui, mas... Eu acho que eu tô levando um ataque mortal aqui, hein? Não consigo ver como que eu mantenho a calma aqui. Dama D7, talvez mesmo? Pra Rei G8? Lento, né? E se Rei G8 e Dama E7, uma coisa assim? Também não. Rei G8, talvez, e Dama D7. E aí, F5 vai me matando, né? Nossa senhora. Esse aqui tem cara que perde de algum jeito. Torra F3... Ele tá chegando pra sacrificar tudo, né? Com razão, né? Parece que eu devo... Eu devo estar morto aqui. É, vou tentar Rei G8, né? Ele vai sacrificar. Vou jogar com Dama G7. Minhas peças, eu tenho bastante peça defendendo também. Não é que, assim, é tão fácil ele me dar mate, né? Eu tô defendendo com... Várias peças minhas aqui. O problema vai ser um Dama H5, né? Que eu já tô vendo. É, ele tem que sacrificar aqui. Bom, ele nem tem como tirar o cavalo, né? Ele vai sacrificar, né? Tipo, ele é obrigado a fazer o lance correto. Esse eu achei que não dava certo. Bom, vou tomar. Ah, entendi. Mas esse não parece bom. Entendi. Ele quer fazer G6. Não, é perigoso também isso aqui. É bem perigoso. Tá, ele quer fazer G6. Em último caso, eu tenho esse. Saindo correndo, né? Inclusive, parece bem decente o Rf7. Porque se eu jogar Dama E8... Cavalo F6, uma coisa assim, né? Ele tá me dando mate aqui. De um jeito que... Ou até G6 mesmo, né? Dama Atoma, Cavalo H6. Nossa Senhora, vou levar um 6 pancado aqui, tá achando? Nossa Senhora, tá muito suspeito isso aqui. Vou jogar Rf7. Tô com medo, sabe do quê? Dama H5, Rei E7, G6, Rei D6 eu vou ter que fazer. Não, mas é bispo F4. Ele ganha, né? Esse é chato, então. Eu ameaço o bispo. Ah, não, mas... Ah, não, mas eu vou ter essa casa, né? Ah, não, mas aí eu tiro o bispo. É, tem uma chance minúscula disso aqui que tá defendendo. Porque meu cavalo controla o duplo aqui. Rf7. Então, G6 parece bom, mas acho que é ruim pra ele. Agora eu ameaçei esse. Eu tô começando a esconder. Legal, meu Rei aqui, né? Minha torre vai ajudar muito aqui. G6 ameaça o bispo e ameaça esse. Mas aí, quando ele joga G6, ele fecha aqui, né? E aí eu consigo, sei lá, mexer o bispo. Nem que seja um pouco fácil. Inclusive, eu tenho uns matos aqui, né? Então, assim, o Rei dele também não tá perfeito e meu P1 pode chegar um dia. Difícil. Pra burra essa partida, né? É, esse acho que não foi bom agora. Acho que eu vou fazer meu Rei D8 aqui escondendo, né? Não vejo por que não fazer isso. Ele vai jogar cavalo F6, talvez. Eu já não vou nem tomar esse cavalo. Vou jogar Dama F7. Sem graça. É, esse aqui é ameaça mate ali, inclusive, né? E aí me faltam dois lances pra eu ajeitar tudo aqui, né? Jogou esse, eu não tô afim de tomar esse cavalo. Tem cara, acho que deve ganhar tomar aqui. Mas aí, toma, peão, toma. Já dá um mal-estar de novo, né? Acho que eu vou jogar Dama F7. Ele vai jogar G6. E aí eu vou jogar Dama C7, talvez. Eu tô me entortando aqui. Legal, né? Não ensinou nenhuma coisa boa. Dama C7, Bispo G5, Bispo P7. Outra opção é Dama B7 pra sair correndo. Esse é loucura, porque é uma casa muito triste, né? E aí, Bispo P7, pra cuidar do cheque. E eu quero fugir com o Rei, né? Então, esse... Quer dizer, é possível, né? Vai acabar meu tempo, né? Isso é bem provável que vai acabar meu tempo. Eu vou tomar. E agora é sim que eu queria fazer, mas ele vai me dar cheque, né? Vamos fazer Bispo D7, então. Fugir com o Rei pra cá. Nossa, olha essa minha torre aqui. Pior casa possível, né? Esse é oito. Bispo P7. Torre oito. Não preciso tomar agora, né? Agora tá me assando tomar. É, eu vou desempacotar uma hora. Quando eu desempacotar, vai ficar legal aqui. Ele também não tá com tanto tempo assim, né? Tá, mas agora... Eu tô quase, hein? Quase conseguindo ajeitar tudo. Fazendo Dama B6 aqui, pra ativar minha Dama. Ele não consegue ameaçar espião, por enquanto, né? Agora eu vou tomar e Dama D6. Ah, não vi tô F7. Mas é Bispo C6, né? Inclusive, eu tô chegando pra corar meu peão, né? Eu falei que em algum momento meu peão de ideia ia servir de alguma coisa, né? Vou fazer Torre F7. Torre F7. Agora certamente tá ganho pra mim, né? Um pouquinho de calma aqui. Vou trocar. Torre F8. Eu vou corar com meus peões daqui a pouco também, né? E eu vou atacar o rei dele também, né? Tem várias coisas acontecendo aqui. Já posso acrescentar um D2 ali. Peraí, D2. Tá, eu vou jogar o D2. Eu não queria entregar espião de jeito nenhum, né? Mas tudo bem. Então, eu vou jogar Dama D5. Vou ser teimoso aqui. Me aceito a Torre F7. Dama G7. É que Torre F7, ele tem Dama G8, né? Dama G5. Meu Deus, tô me complicando aqui, hein? Olha o tempo. Olha o tempo. Vou ver que é H5, toma H6, Torre F2. Eu tô meio tenso. Eu quero meu bispo aqui também, né? Acho que eu vou jogar rei B7 no próximo lance. Pra tomar de Dama em F7 aqui, de preferência. E aí, sim, elimina todos os temas, né? Porque H5, Torre F7, H6... Me dá um mal-estar ainda. Torre F2, H7. Torre G2, H8. É loucura, né? Fazer rei B7, tomar de Dama aqui. E agora acho que acabaram os truques dele, né? E agora Dama F7. Eu tô me assando Dama F1 também, né? Imagino que eu vá ganhar tranquilo aí. Mas aí, Torre F6, eu ganho o Peão. E aqui eu consigo ganhar com 20 segundos, né? Torre H7, ele tinha Torre D6 ainda. Cara, essa partida é muito difícil, né? Muito difícil. Então, eu não joguei bem ali no começo. E aí, check. Tomei. E vamos trazer o rei aqui. Aqui. Rei. Aqui. Ah, ele tem check, ok. Me acei mate, né? E aí eu dou check. Cheque. 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 Beleza. Vamos pra análise aqui. Vamos para análise. Opa. Agora tá. Vamos ver. Perigoso, cara, né? 78,6 pra ele. 81,3 pra mim. 2 excelentes pra mim. 1 excelente pra ele. 3 imprecisões minhas. 5 dele. 3 erros meus. 3 dele. 1 chance perdida a minha. 2. Quase que eu fiz o bingo, hein? Quase. Faltou só um brilhante. Faltou só um brilhante. Vamos dar uma olhada aqui. Tô curioso pra análise. Então, cavalo C3, cavalo C6. F4. E6, né? Cavalo F3, D5. Isso aqui é tudo teoria. Cavalo E7. E aqui é a variante do Nakamura. Ele tem que tomar em D5. Pra incomodar de algum jeito aqui minha harmonia, né? Dama E2 é o correto aqui. Pra não permitir que eu tome de cavalo em C6. O lance correto aqui é F6 nos lances possíveis. É um lance bem esquisito F6, né? Pra jogar EF7. Mas enfim. Ele jogou D3. Eu joguei A6 que tá correto. Rock, Bispo E7. Dama E1, Rock. Dama G3, F5. Que é um lance excelente também. E aí eu queria perguntar pra você que tá assistindo. O que você acha desse lance F5? É normal ou não é pra você? O que você acha desse lance não é F5? É porque realmente eu quero me livrar disso pra sempre. E é um lance que estrategicamente tá legal pra mim. Porque eu enfraqueço essa casa, sim. Mas é difícil acessar essa casa pra ele. Tá controlada aqui essa casa, né? Esse peão tá atrasado? Eventualmente até tá. Mas ele não está numa coluna aberta, né? Então se ele tomar, o peão sai. Deixa de ser atrasado. Se tomar aqui é a mesma coisa. Ele joga Bispo D2. E aqui eu fui... Eu quis mudar a estrutura imediatamente, né? Que eu acho bem normal. Outra opção seria manter, né? Com B5 direto. Eu achei que era muito bom isso aqui pra mim. É, mas ele não gosta tanto não. D4, cavalo D1. E eu ganho essa maioria. Só que ao mesmo tempo ele também ganha essa maioria. E ele ganhou um potencial de ataque bem real ali, né? Eu acho que ele ficou ganho em algum momento. B5. Assim, tá ok, tá? Tá um pouco melhor pro preto ainda. Cavalo F2. Bispo C5. Rei H1. D3. Porque se eu demorar muito ele vai tomar aqui. Trazer a torre. Bispo C3. Não sei. Me parecia D3 mais natural. Torre de A1. Eu gostei muito do Torre A7 aqui. Não sei se eu tinha que organizar de outra forma aqui as minhas peças. Então eu tenho um peão muito forte aqui. Só que eu tenho que lidar com pulos aqui. Eu tô realmente um pouco enfraquecido. Meu peão saiu de F7. Esse é um lance muito de computador. A5, né? Tipo, tá pegando fogo do outro lado. Ele... Eu vou expandir na lá da dama. Não tô nem aí, né? Então dama E8 aqui é um lance que faz mais sentido pra mim. Pra dama G6. Trocar as damas. Eu joguei Torre A7 pra conectar minha torre aqui na defesa. Pra mim é um lance bem natural. Cavalo G4. Rei H8. E aqui ele veio pulando com tudo, né? Cavalo G5. É, e aqui eu já joguei errado. Tinha que voltar a bis P7 correndo pra tentar eliminar esse cavalo, né? Eu tento eliminar e trago minha torre pra cá, né? H6. Dama H3. Ele tá ganho. Praticamente ganho já. Uma D7 e arruma. Mas aqui eu travei, né? Não. E isso é sacanagem, né? O computador é ridículo às vezes. Torre C7. Quem que vai jogar esse lance? Quem? Vai jogar Torre C7 aqui. É um lance completamente absurdo esse lance, né? Ele quer talvez defender o Bispo em algumas variantes aqui. Mas tipo, o cara vai me dar mate cinco vezes ali do outro lado, né? E Rei G8 seria bom se não tivesse cavalo excesso que eu falei na partida, né? Porque se ele tiver que voltar, eu tô muito bem. Mas aqui ele ganhava com esse. Esse é um lance bonito. Esse. Cheque. Entrega os dois cavalos. Só que aí cheque e recupera o cavalo aqui também que tá solto, né? Ah, pra isso, Torre C7. Brilhante o lance. Ah, Torre C7 ameaçando o Rei G8. Esse é bonito. Tá, agora entendi a ideia. É lento igual, né? Foi a mesma ideia que eu fiz, na verdade. Eu queria jogar Dama D7 pra jogar Rei G8. Mas ainda assim, ele estaria ganho. Agora F5 matava já. Um lance bem agressivo, né? Ele jogou Torre F3. E agora Rei G8, né? Fazer o quê? Ah, e aqui ele não jogou o cavalo H6, né? É, Dama H5 me assustava aqui. Porque ele mantém o contato nesse Bispo também. Mas, incrivelmente, Dama H8 tá mais ou menos ok. Tá só um pouco pior aqui. Ou Torre F6, que é um lance estranho. Permite Dama H8 aqui. É, aqui ele colaborou. Essa era muito natural, o cavalo H6, né? Que, de fato, nem é o melhor lance. Ele jogou Torre G3 interessante. Eu tomei, ele tomou. Eu gostei do Rei F7 aqui. Gostei bastante do Rei F7. Existe... É o melhor lance. Existe esse tema de você sair correndo com o Rei. Se você ficar ali, vai cair a casa, né? Você tenta escapar. Vai fazer o quê? Meu Rei, se tivesse em H8, ele estaria seguro. E não é tão lento. Essa escapada parece meio ridícula, né? Que você fala, pô, o cara me atacando aqui, o cara vai me dar mate aqui. Se eu não uso nenhuma peça, né? Mas, na hora que você mexe o Rei, ela se aproxima de várias peças, né? O Rei se aproxima de várias peças suas. Quando o seu Rei tá meio sozinho, né? Então, esse lance tá correto, o Rei F7. E aí, Dama H5 foi ruim. Eu pensei em Torre F3. Achei que ia jogar Rei 8, né? Toma, é, Bispo Tom, por que que é tão grave isso? Torre F1. Não parece matador isso aqui, né? Difícil o xadrez, hein? Não parece nem um pouco matador aqui. Me falta só um lance. Se eu conseguir jogar Torre F7, eu tô ganho aqui. Mas eu não tenho tempo, né? Porque vem um Dama H5, vem um G6, vem um Dama H8. Esse não tinha cara que ganhava, não. Então, ele jogou esse, Rei E7, E5, e agora Rei D8 tá certo, Cavalho F6. E aqui, de novo, não pode ter coração, né? O computador não tem coração, ele não tem medo, né? Tem que tomar aqui mesmo. E qualquer lance, ele diz aqui que tá ganho. É, pensando bem, G6 não tá tão rápido assim, né? Eu posso controlar de algumas formas. Dama D5 é um lance legal. Cravo, peão. E aí, se Dama H6, por exemplo, aí eu venho, né? É, não é nada de outro mundo isso aqui. Dá pra jogar mesmo. Eu falei, né? Que tinha cara boa G para o F6, mas dá um medo aqui, esses peões. Mas, assim, a questão do medo, eu tô dizendo mais porque uma partida que eu tô com dois minutos, eu tenho que tomar decisão, às vezes, sem calcular tanto, né? Mas, assim, numa partida com mais tempo clássico, eu jamais posso tomar essa decisão baseada no medo, né? Tem que ser sempre concreto. Então, no xadrez, existe até o medo irracional, mas você consegue questionar se esse medo é realmente real ou não, né? Tem várias coisas na vida que a gente tem medos irracionais, né? E nem sempre é fácil a gente racionalizar e falar, não, pensando bem, eu não preciso ter medo disso, né? De qualquer coisa que seja na vida. E no xadrez, às vezes, você tem capacidade de brigar contra esse medo e falar, não, vou tomar esse cavalo, né? Mas depende muito de cálculo aí. Joguei Dama F7, que ele não gostou. Eu provoquei o avanço, né? Aliás, pensando bem, porque que eu jogaria Dama F7, né? Ele já quer jogar G6, né? Esse era bem mais natural, Dama F7. Dama F7, G6. Eu gostei do Dama B7 aqui. Cavalei 4, bis P7. E aí, ele jogou esse. É, vários erros aqui ainda. B7 não foi bom. Eu queria jogar Rei D7 aqui, mas era estranho. O problema é que minhas peças morrem, né? Não, teve muito erro aqui. Rei C8. Tá, e agora mais ou menos me ajeitei aqui. Dama B6. Aí eu tomei. Dama D6. Tá, aqui eu comecei a ativar minhas peças, né? Tomei Torre F8. D2. Tá bom. Dama D5 foi bom. E5. Quase que eu joguei esse. Só que aí, cheque, né? Porque se ele tomar, eu dou mate. Daí, beleza. Só que ele me dá cheque, né? Ele obriga... Me obriga a mexer o Rei. E depois ele toma e defende o mate, né? Eu tava perdido aqui. Tenso, hein? Eu ia perder se eu jogasse isso. E aí, Rei B7 foi importante pra tomar de Dama em F7. E aí, ele... Não conseguiu enrolar aqui, mas já tava ficando pior no tempo, né? Em uma posição bem simples aqui. Beleza, partida legal aqui. Partida bem legal. O cara jogou de uma maneira bem agressiva. Ele me convidou a mudar a estrutura na abertura. Eu aceitei a provocação. E depois ele criou um ataque decisivo mesmo, né? O fato dele não sacrificar em H6 aliviou muito pra mim. Mas era um lance muito intuitivo ele entregar o cavalo logo, né? Ele já vai perder o cavalo de qualquer jeito. Tinha cara que ia ser difícil pra caramba defender. De toda forma, veio a vitória. 2, 4, 9, 5. Vamos ver como é que tá aqui o ranking. Depois da vitória. Sétimo lugar ainda, né? Agora tô com 2, 4, 9, 5. E subi algumas modestas posições no ranking aqui. Vamos tentar chegar no top 300 do chess.com e subir a partir daí, né? E 2,500 de rating, claro, que é a próxima meta mais imediata. Se você gostou da volta dessas partidas aqui, que continuarão agora com mais frequência, não esquece daquele joinha, de deixar aquele seu comentário aqui embaixo. E a gente se vê na próxima. Valeu!